Oi, pessoal. Bom dia. Olha aqui quem tá tomando café comigo hoje, ó. Ela sempre anda em casal, né, cavalo? Tem dia que é o cagambá, né? Siriema. É porque aqui onde a gente mora, o povo não mexe com elas, né? É que eu também jogo as cascas das frutas ali, né, porque... Fiz embora, não. Não é o outro que tá ali, não. Olha lá, eu chamei, ó. Fiz o barulho e ela tava procurando, ó. Talvez ela se assustou. Será que não? Olha ela procurando. É, ela procurando? É ótimo, né? Aí, como que procura? A impressão minha é que elas são pequenas, mas tem umas maiores. É grandona. É grandona? Tá comendo a outra ali, ó, lá atrás, ali, ó, do pé de tangerina. Não tá nem aí, ó. E a outra procura... Olha lá, aqui embaixo é o macho, né? Olha lá o outro. Tá indo procurar. Para de fazer barulho, ele tá procurando. Olha lá. Mas não é. Deve ter mais aí pra cima, né, cavalo? Ah, tem. Por isso que ela deve tá procurando. Ela tá procurando barulho, ela fala aí, tem alguém que quer catar minha fêmea. Olha lá. Bonita, né? Bonita. Eu acho bonitinha aqui nelas, ó, cavalo a cabecinha delas em cima do petinho, né? É. E lá vai elas. Já comeram, né? Voltaram. Olha lá a outra. Depois que você fez barulho, a outra ficou meio assim, olha lá. Por que é assim que elas fazem? É. Cadê a outra? Cadê a outra? Tá todo mundo preocupado agora? Ela parou de comer porque você fez barulho, ó. Tô bonitinha. Para de fazer barulho, amor. Olha lá, ó. Ah, amor. Eu convenci ela. Não, você convenceu ela que aqui não é legal. Olha lá, ó. Não, eu convenci ela. Ela falou, opa, tem um machinho aqui. E aí, para fazer um barulhinho. Bora tomar café. Beijocas. Voltou?